Se os canapomônimos, cês não vão mais viver Mas tá tranquilo, tô feliz e já fiz meu papel Tem herança pra 15 gerações, caso eu morrer Enquanto isso, que já tu não está cortando Não tem dificuldade alguma pra eu te entreter Despedaçar seu coração de uma forma cruel Fudendo com essa cretina e o mal de detê Comprecido olhando as estrelas, esse lindo céu Tu que é bandido, né? Tá jogando na cara Esse mês foi 50 mil em horário aleatório Vê se nós gasta bem, muito mais arrecada E toda festa que fazemos é um pato Tu que é bandido, né? Tá jogando na cara Esse mês foi 50 mil em horário aleatório Vê se nós gasta bem, muito mais arrecada E toda festa que fazemos é um pato Ave Maria, tinha 15 anos e orelha Se os canapomônimos, cês não vão mais viver Mas tá tranquilo, tô feliz e já fiz meu papel Tem herança pra 15 gerações, caso eu morrer Enquanto isso, que já tu nós tá cortando o céu Não tem dificuldade alguma pra eu te entreter Despedaçar seu coração de uma forma cruel Fudendo com essa cretina e o mal de detê Comprecido olhando as estrelas, esse lindo céu Tu que é bandido, né? Tá jogando na cara Esse mês foi 50 mil em horário aleatório Vê se nós gasta bem, muito mais arrecada E toda festa que fazemos é um pato Tu que é bandido, né? Tá jogando na cara Esse mês foi 50 mil em horário aleatório Vê se nós gasta bem, muito mais arrecada E toda festa que fazemos é um pato Ave Maria, tinha 15 anos e orelha E toda festa que fazemos é um pato Tchau, tchau 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 Tchau